Opa! Bom dia pra vocês! Bom dia Joaquim Pires, bom dia Joseni, bom dia Landry Salles, bom dia Nova Santa Rita, bom dia professora Emanuela, bom dia Gabriela também aí acompanhando a gente pelo YouTube, né? E nosso bom dia a todos vocês que acompanham a nossa... Vamos dar continuidade a nossa legislação trabalhista, e nosso roteiro da aula tá aí, ó, legislação trabalhista, nós estamos vendo aí os direitos dos trabalhadores na atualidade, vimos já a parte do histórico, vimos um pouco dos princípios e vimos, vamos ver hoje, dar continuidade, nós vamos ver esses aspectos todos e ver teorias e práticas, tá? E assim, quando nós falamos de direito dos empregados, temos algumas proibições que devemos levar em consideração em nossos estudos. Então, vamos ver aqui algumas dessas proibições. Veja só, uma das proibições, algumas das proibições tá lá pra nós, é, não poder fazer diferença entre as pessoas pessoas de salário, critério de admissão, exercício de funções, né? Seja ela motivada por sexo, idade, cor, estado civil ou qualquer outro tipo de diferenciação que temos, né? Também, não podemos fazer, é proibido fazer discriminação do trabalhador deficiente previsto lá no nosso artigo sétimo da constituição, que não dá pra fazer discriminação do trabalhador em deficiência, é, seja ela por salário, critérios de admissão, não podemos fazer esse tipo de diferenças. Também, é proibido fazer distinções entre trabalhadores, entre o trabalho e entre profissionais respectivos, seja ele o tipo de trabalho técnico, manual ou intelectual. Também temos proibição quanto ao trabalho noturno e diurno, né? É proibido para menores de 18 anos o trabalho noturno, perigoso e insalubre e aos menores de 14 anos também é proibido é a atuação. Salvo se for um trabalho de menor de 14 anos, se for na condição de aprendiz. Vamos ver aqui alguns direitos dos empregados domésticos e veja só, hoje já tá praticamente aqui parado, né? Mas aqui, como direito do trabalhador doméstico, nós temos a integração da previdência social, nós temos aqui o direito ao salário mínimo e redutividade de salário, salvo se houver algum acordo coletivo, também tem direito ao trabalhador doméstico, décimo terceiro, ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Os empregados domésticos também têm direito às férias e décimo terceiro, acrescido de um terço, também tem direito à licença gestante, no caso, se for homem, a licença paternidade, também tem direito à aposentadoria, aviso prévio proporcional no mínimo de 30 dias, tá? Pessoal, não tô entrando em detalhes porque nós vamos entrar em detalhes mais pra frente com vocês em algumas coisas mais específicas, tá? Eu coloquei esses direitos aqui pra vocês de uma forma bastante literal, né? Previsto na nossa Constituição, o artigo sexto e o artigo sétimo, esses dois artigos aqui, sexto e sétimo, vimos aí que temos esses direitos constitucionais previstos no artigo sexto e no artigo sétimo, né? Para os trabalhadores urbanos, né? Veja só que esses direitos, né? Podem ser alterados? Podem, mas desde que visem a melhoria da condição social. Então, nós temos aqui esses direitos garantidos, mas podem ser incluídos outros, não excluídos, tá? Então, quem tiver falando aí em tirar o direito da proteção de despedida arbitrária, não pode, seguro-desemprego, não pode, fundo de garantia também, não pode, salário mínimo, não pode também, piso salarial, né? De acordo com a complexidade do trabalho, salário, irredutibilidade do salário, salvo se houver convenções coletivas, tudo isso aí, pessoal, são uma série de direitos que nós já colocamos para vocês aí, agora, na forma literal, para vocês, tá? Então, tá lá no nosso artigo sexto e sétimo, vários deles aqui, ó, tá vendo? Nós já colocamos aí todos eles para vocês, licença paternidade, licença aposentadoria, assistência gratuita, todos esses direitos aqui, nós já comentamos aqui, tá? Veja só, todos esses direitos, né, foram posteriormente regulamentados na nossa legislação infraconstitucional, principalmente na nossa CLT, então, houve tudo já, então, alguns, todos aqui, já estão previstos lá na nossa CLT, mas desde então já estavam vigorando pela nossa Constituição. E atenção para vocês, né, que no artigo sétimo da Constituição, consagrou os nossos direitos, né, trabalhistas, é, e esse artigo, né, incluído, esse artigo incluído no título certo, dos direitos e garantias fundamentais, não podem ser, não podem ser modificados para piorar a situação do que nele está previsto. Então, aqui, pessoal, é o que a gente chama de cláusula pétrea, tá? Então, não podemos abolir, porque são cláusulas pétreas previstas lá no artigo 60 da nossa Constituição, parágrafo 4º, tá? Então, aqui, nem, se os deputados quiserem fazer uma proposta de emenda à Constituição, é ilegal, tá? O nosso constituinte colocou esses direitos e colocou como cláusula pétrea para que não fizesse novos políticos fossem lá e falassem, não, agora eu quero acabar com isso. Mas, não, não pode, não, a nossa Constituição é, colocou como cláusula pétrea. E veja só, pessoal, isso aí trata, né, de, são questões que estão voltadas, né, essas conquistas ao longo do tempo, elas sempre foram objetivadas a proteger a dignidade nas relações de trabalho, tá? E o Estado não pode retroceder essa proteção. Bom, e assim, nós falamos que trata de incidência de princípios da vedação ao retrocesso, né? Assim, pessoal, nós podemos dizer que só é possível fazer alterações por emenda constitucional se for para melhorar, nunca para piorar, né? Guardem bem isso, pessoal, que esses direitos são importantes e estão consagrados na nossa Constituição. Então, podemos avançar? Podemos. Podemos melhorar? Podemos. Assim, nós podemos agora começar a conversar um pouquinho mais a respeito e detalhar um pouco mais para vocês dos princípios do direito do trabalho, né? Veja só, mas antes da gente começar a falar desses princípios, nós precisamos fazer uma breve distinção, nós precisamos fazer uma breve distinção entre relação de emprego, emprego e relação de trabalho, né? Veja que relação de trabalho é mais ampla e relação de trabalho é mais objetiva, mais limitada, né? E veja só que para nós, pessoal, a maior parte da nossa legislação trabalhista, ela tem incidência aos direitos do trabalhador na relação de emprego propriamente dita, embora tenha alguns requisitos, algumas especificações, relativo à relação de trabalho. E quem cuida, né? Do direito do trabalho para nós, no poder judiciário, é a Justiça do Trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho, com seus tribunais regionais também. E, assim, nós temos que a competência da Justiça do Trabalho, para nós, é importante saber? É. Porque aqui nós temos que a nossa Justiça do Trabalho, nosso poder judiciário, previsto lá na nossa Constituição, a competência do poder judiciário, no artigo 144, 114, que trata das relações de trabalho, e não apenas da relação empregatícia, também trata das questões do direito de greve, no exercício do direito de greve, das questões relacionadas à representação sindical, também trata-se aqui também de alguns remédios constitucionais, né? que são o mandato de segurança, o abescorpio e o abesdata, que são matérias da Justiça do Trabalho também, quando se trata dessas questões de trabalho. Também, a Justiça do Trabalho coloca também a trata das questões de conflito de competências, ou seja, entre órgãos do poder da jurisdição trabalhista, se é na primeira região, se é na segunda região, e a competência original, ela está prevista lá no artigo, para nós, e também temos aí o nosso STF, que também faz essa, essa, essa dirimir essas dúvidas. Também, compete a Justiça do Trabalho a tratar das questões de indenização, principalmente quando se tiver dano moral ou patrimonial, é a Justiça do Trabalho que tem competência, a também julgar as penalidades administrativas, seja ela impostas aos empregados, ou também aquelas impostas pelos empregadores aos empregados, ou também por órgãos de fiscalização, a Justiça do Trabalho que cuida dessas ações. Também, a execução de ofício, né? De contribuições sociais e previstas, ou seja, se a empresa não está pagando, né? A Justiça do Trabalho está lá para ver isso aí. E outras controvérsias também decorrentes da relação do trabalho, na forma prevista em lei. Então, a Justiça do Trabalho tem essas competências. Como fontes do direito do trabalho, nós podemos dizer que o direito do trabalho, nós temos aqui as fontes materiais que relacionam-se ao momento pré-jurídico, que são os fatores sociais, econômicos e políticos, que influenciam, inclusive, na formação das leis. E temos as fontes formais, que nós vamos ver mais detalhe, e temos outras fontes como jurisprudências, princípios e regulamentos empresariais. E dentro, não havendo legislação específica a respeito das fontes do direito do trabalho, nas fontes do direito, temos as fontes subsidiárias, que é o direito comum, aí entra para o direito civil. Então, nós podemos avançar um pouquinho e ver agora nossas fontes formais do direito do trabalho, que estamos aqui. Dentro delas, nós temos dois tipos de fontes formais. Aqui, as heteronomas e as autônomas. As heteronomas, nós estamos falando de leis propriamente ditas, como a Constituição Federal, as leis, os decretos, as súmulas vinculantes, as portarias, os tratados internacionais ratificados, porque a questão trabalhista, ela também tem as questões internacionais, as sentenças normativas e os laudos arbitrários. E aqui, pessoal, são normas elaboradas pelo Estado. Algumas delas são elaboradas por nossos representantes. já as fontes autônomos estão relacionadas aos acordos coletivos, seja lá, eles estão falando de sindicato, a negociação entre sindicato e empresa. E temos também a convenção coletiva, que são sindicato e empresas. Mas aí, já falando sindicato e sindicato de empresa, e temos os usos e costumes, né? Normalmente, são elaborados pelos próprios destinatários, ou seja, a empresa e as categorias profissionais. Bom, dentro dessas fontes formais, né, são os mecanismos que são exteriores e que ingressam o nosso ponto, o nosso sistema jurídico. Essas fontes, né, se nós olharmos o direito comum, nós vamos ter um novo nível, um nível de hierarquia diferente. Aqui no direito do trabalho, né, temos como princípio a norma mais favorável, então nós estamos dizendo que não há uma hierarquia nas fontes. Eu, professor, como é que é esse negócio aí? A Constituição brasileira, no direito comum, é o nível máximo nosso, né, na hierarquia do direito. Porém, no direito do trabalho, se tem uma norma mais favorável, por exemplo, pode acontecer que a empresa no seu, no seu estatuto, lá, nas suas normas internas, possa prevalecer diante da Constituição. Então, professor, e é verdade isso? É. Vamos ver o seguinte? Por exemplo, lá na nossa Constituição, está dizendo que a hora extra, ela deve ser no mínimo de 50%, é, acrescida de 50% da hora normal. Ou seja, se eu ganho 100, se eu faço hora extra, eu vou ganhar 150. Isso está na Constituição. Mas a empresa pode ter, né, o empresário pode estabelecer lá nos seus estatutos e dizer que a hora extra é 100%. Pode. Então, vai valer o que é mais favorável para o trabalhador, né, também, nós temos que, agora já com a nossa emenda constitucional, essa então da reforma trabalhista, né, que diz que o negociado vale sobre os legislados. Então, nós estamos dizendo que aquelas fontes autônomas, aqueles acordos coletivos, né, vai prevalecer sobre o que está na lei. Mas desde que, né, seja mais favorável. Então, dentro aqui, nós temos que o acordo coletivo, que é o mais específico, é aquela negociação que se faz do sindicato com a empresa, ele prevalece sobre a convenção coletiva que se trata de sindicatos, confederações que negociam com sindicatos e confederações entre trabalhadores e empregadores. Então, temos aí, aqui é importante vocês saberem, isso aqui, tá, prevalece o que é mais favorável para o trabalhador, independente do nível hierárquico. Mas é claro que também, se for prejudicado, não pode, tá. Então, vamos ter uma visão geral desses direitos do trabalhador, né. Bom, então, vamos ver aqui os nossos princípios do trabalho, do direito do trabalhador. Primeiro deles, nós temos que a proteção do trabalhador, né. Então, aqui na proteção do trabalhador, nós temos aqui a norma mais favorável. Por que essa questão da norma mais favorável tem essa proteção do trabalhador? Pessoal, nós temos aí um desnível de poder entre a relação trabalhador e empregador, porque normalmente a empresa, né, o empresário tem um poderio maior do que o trabalhador. Imagina o trabalhador, um operário tal, que ganha salário mínimo e tal, tem a família para sustentar, e o empresário para contratar um a mais ou um a menos, para ele, não vai fazer a diferença, não, 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 não. Então, essa proteção está prevista, né, na nossa. E aqui, a nossa reforma trabalhista, né, confirma para mim a condição mais benéfica para a gente. E, havendo dúvida entre o que é ou o que não é, né, direito de um trabalhador, prevalece o que é mais favorável para o trabalhador. A intangibilidade salarial, né, significa que eu não posso fazer, né, porque o salário ele é intangível, não pode ser retido pela empresa, tá. E tem mais, a indisponibilidade de direito, dos direitos trabalhistas, é outro princípio. Não tem lá na nossa constituição previsto direito a férias, décimo terceiro, licença maternidade e tal, tem. Acontece o seguinte, mesmo tendo lá as questões negociadas, o trabalhador, ele não pode abrir mão do seu décimo terceiro e suas férias, e suas, as mulheres também, não pode abrir mão da licença maternidade, porque esse direito é garantido por lei e o empregado não pode abrir mão. Na hora de contratar, muitas das vezes, né, ah, o empregador fala assim, não, eu aqui eu não dou férias, não sei o que, você aceita? Não, o empregado pode, não. Ele pode até, né, por uma questão de necessidade, até ali baixar a cabeça e tal, porque ele está precisando tanto do salário, acaba aceitando, né, mas esse direito ele continua, se ele vai, é, fazer a reclamação, ele tem esse direito. E veja só, pessoal, né, dentro dos princípios nós temos a continuidade da relação de emprego, por isso que se vê que os contratos de trabalho, em regra, são por tempo indeterminados, a exceção é por tempo determinado, né. Uma vez estabelecido o contrato de trabalho, o empregador não pode fazer uma alteração no contrato de trabalho, de forma lesiva ou para piorar as condições de trabalho do trabalhador, né. Então, se o trabalhador foi contratado para exercer uma função com determinado salário, o empregador não pode fazer essa alteração. Então, e assim, nós temos que, os princípios têm finalidades em orientar, embora não seja de lei, mas servem para orientar o legislador, tá, diante de um caso concreto, o legislador a partir dos princípios, sem havendo dúvida, recorre aos princípios e decide. E também serve para fazer uma integração entre as normas e também ajuda na interpretação das normas, principalmente quando houver lacunas ou houver alguma omissão na legislação. Então, esses princípios têm essas finalidades. E veja que também temos o princípio da primazia da realidade, ou seja, o que é real que está acontecendo. Muitas das vezes o funcionário é contratado para trabalhar 8 horas, mas aí a empresa coloca para trabalhar 10, 12 e tal, isso aqui, né. E aí fica meio complicado para o trabalhador, não é isso? Perfeito? Então, vamos ver um pouco mais. E assim, eu coloquei aqui para vocês esses princípios, princípio da proteção para vocês. Então, agora, dentro do princípio da proteção, aqui, esse é um dos princípios fundamentais, tá, pessoal? O princípio da proteção do trabalhador, ele é um, vamos dizer, é um principão que, na final, os outros princípios acabam todos eles derivando dele, né. Acabam derivando dele, porque, veja só, é, dentro desse princípio da proteção do trabalhador, é aquele que protege o elo mais fraco na relação do trabalhador, na relação de trabalho, que é o nosso trabalhador que é considerado para a justiça do trabalho, é considerado, e é a realidade também, né. O trabalhador sempre está numa posição mais fraca em relação ao empresário, então tem esse princípio, né, de proteção do elo mais fraco da relação de trabalho. E assim, veja só, que nesse, protege-se, né, colocando a norma mais favorável, ou seja, se eu tenho duas normas, e uma delas é mais favorável, tá, então, vale a mais favorável. Primeiro aqui, a primeira norma estabelece um concreto, né, uma aplicação mais favorável, ou seja, aquela condição mais favorável para o trabalhador, né. Coloquei até o exemplo para vocês, né, da hora extra, que na nossa Constituição prevê 50% ou mais, quer dizer, o mínimo, mas assim, num acordo coletivo pode acontecer de valerão, mais do que a nossa Constituição, desde que seja mais favorável, e aqui, por exemplo, na hora extra, seria 75%. Temos algumas exceções da norma favorável? Temos, né. A exceção é relativa a leis de ordem pública, que aí vai prevalecer. Porque as leis de ordem públicas, elas estão vendo o contexto geral da sociedade e não somente do trabalhador, né, então, é mais geral. Dentro das condições mais benéficas, nós temos algumas cláusulas tácitas, ok, já são aquelas cláusulas em que está acontecendo, porém não está escrita, né. E isso gera o direito adquirido. Então, se o trabalhador está trabalhando, ele está recebendo, por exemplo, ele foi contratado para ganhar mil reais. Mas aí, o trabalhador, o empresário está pagando, né, cláusula tácita, foi contratado por mil e quinhentos, mas ele está pagando dois mil. Porra, direito adquirido com o tempo é os dois mil mesmo, né. Então, é aquilo que está previsto lá, né, no próprio contrato de trabalho, em decorrente do trabalho, acaba sendo, né, diferente, né, na execução do trabalho, tá. Aí, podemos ter aqui, né, nessa cláusula mais benéfica, relação de horário de trabalho, repouso, remuneração, meio ambiente, etc., várias outras coisas. E, havendo dúvida em relação ao que está proposto nas normas ou nas questões de direito adquirido, nas situações tácitas, está havendo dúvida, o judiciário decide em favor do operário, né, porque está aqui a relação à proteção do hipossuficiente. Então, se haver divergência entre normas, né, aplicáveis ao mesmo caso, a interpretação deve ser mais favorável para o trabalhador, né. Pessoal, agora é o seguinte, né, nós estamos falando em relação, é, mais benéfica para o trabalhador, mas é que, é, quando ocorrer, né, uma situação de processo penal, aí, o tratamento deve ser isonômico, tá. Então, não quer dizer que o trabalhador, ele está protegido por tudo, não, na questão, se for uma questão penal, aí, não, né. Imagina só, né, o empregado chega lá e vai esmurrar o empregador, aí já está na questão do quê? Questão penal. E aí, ele vai ser julgado pela justiça comum, e aí, entrar no processo penal, e aí, vai estar igual, em tratamento isonômico. Outros, ah, outros princípios decorrentes daquele da hipossuficiência, nós temos aqui o nosso princípio, né, do direito do trabalho, que é a continuidade da relação do trabalho. Então, nós temos que, a regra geral, é o contrato por tempo indeterminado, que pressupõe que, quando uma empresa contratou, é por tempo indeterminado, né, mas, também, é, pressupõe a possibilidade de, é, ter rompimento do contrato por iniciativa do empregador, tem, né, existe essa possibilidade, mas, esse princípio tem lá, sempre como regra. Então, pode haver interrompimento? Pode, mas, aí, tem as todas, todas as consequências, que nós vamos ver pra frente. Primazia da realidade, pergunta, dizer assim, é porque o que está acontecendo, realmente, no dia a dia, é o que vale, é o que vale, e não somente é o que está lá escrito. Mas, isso aqui, pessoal, depende de prova. Então, se a pessoa diz que está fazendo, trabalhando 10 horas, ou seja, 2 horas extras por dia, depende de prova pra dizer que está trabalhando. E as provas podem ser, inclusive, a testemunhal, tá? A inalterabilidade contratual adesiva, significa, assim, não pode fazer alteração, né, do contrato de trabalho de forma ilícita, né? Vê, assim, aqui, pessoal, existe uma questão do múltiplo, é, do mútuo consentimento, né? Mas, mesmo tendo múltiplo consentimento, essa cláusula contratual não pode ser alterada pra causar prejuízo para o empregado. Então, mesmo assim, ela pode ser anulada se ela for lesiva ao empregado. A indisponibilidade do direito significa que não posso renunciar ao direito que tem. Eu tenho direito a férias, então, meu direito às férias é garantido. Mesmo que o empregador chegue, não, eu vou te contratar e eu não vou pagar férias. Não, não pode. Não posso fazer renúncia disso. E o salário é intangível porque, veja só, a característica do salário é a natureza alimentar. E se é natureza alimentar, significa que, significa que, significa que, eu preciso ter alimentação que não trabalhar. E, veja só, também, nesse caso, nós temos algumas vedações, porque, aqui, ó, descontos ou, também, o prazo e as datas de pagamentos, né? E o empregado não pode renunciar ao seu salário, tá bom? Muitos princípios, né, pessoal? É muita coisa, é muito pesado, tá? Veja só, tudo isso aí eu coloquei pra vocês, eu coloquei pra vocês esses direitos aqui, todos eles, né, que a gente já conversou, eu coloquei eles pra vocês de forma literal aqui, pra vocês lerem aquelas figurinhas que a gente já comentou, tá tudo escrito aqui, traduzido pra vocês, uma a uma, então, não há necessidade da gente ler todas elas, porque, aqui, nós já comentamos tudo isso aqui, tá? Tá? Mas, comentamos tudo, olha, em dúvida, né, princípio da prevalência da coleção mais benéfica, tudo agora falado aqui pra vocês, né? É, aqui. De forma bem literalzinha, bem bonitinha pra vocês, né? E, aqui, eu tenho uma reflexão pra você, né? Você já sabe que os direitos do trabalho não podem ser suprimidos em virtude do princípio da vetação do retrocesso, não é isso? É, isso aí pra vocês refletirem, né? Nesse sentido, nós podemos dizer, ser capaz de pensar na criatividade de direitos, que uma proposta de melhoria de condições, né, fora aqueles que já vimos, então, podemos acontecer, e aí, nós temos esses princípios da continuidade pra vocês, tá? Pra vocês refletirem. E, assim, podemos conversar um pouquinho agora com vocês a respeito dos direitos coletivos, né? E, pra falar de direitos coletivos, pessoal, nós precisamos entender esse conceito maior. Então, aqui, como direitos coletivos, nós chamamos esses direitos coletivos ou direitos sociais. sociais. E aqui, também lá, prevendo o nosso artigo 6º da nossa Constituição, tem lá, dentro dos direitos sociais do trabalho, o trabalhador tem direito à educação, tem direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, lazer, segurança, previdência social e proteção à maternidade, à infância e assistência aos desemparados. Isso são direitos sociais previstos na nossa Constituição. E aí, pessoal, isso aqui vem pra nós? Vem também. Vem pra nós também, aqui no direito do trabalho. E veja só, dentro dos direitos sociais, nós temos que os trabalhadores podem se juntar ou se associarem e formar um sindicato, ou aderir a um sindicato que já é existente, para defender seus interesses, para ficar mais forte. O trabalhador também tem uma ferramenta ou um direito que é chamado direito de greve, que quando a situação pessoal fica muito difícil na negociação, e aí, esse direito está consagrado na nossa Constituição também como direito coletivo. Mas, assim, esse direito tem eficácia plena para o trabalhador, mas, em geral, mas quando nós falamos de servidor público, tem uma eficácia limitada, até porque não foi regulamentado ainda o direito de greve do servidor público. Mas, então, o que acontece? O STF está aplicando, por similaridade, o direito de greve do trabalhador que já foi no setor privado, também está aproveitando e aplicando esse no servidor público. E aqui tem algumas limitações, pessoal. Tem regras aqui também. Não é assim. Posso fazer, ah, não vou fazer, não, não é assim, não. Tem que ter, por exemplo, algumas situações que são atividades essenciais, para não prejudicar toda uma sociedade, tudo tem um limite também, que pode, ah, não pode parar tudo. Por exemplo, imagina, para parar todos os hospitais, não dá, nem a pessoa está com problema de saúde, como é que fica? Então, tem lá um mínimo também, tem uma regrinha. aqui também, né, dentro a nossa redução salarial. Dentro dos direitos coletivos, os direitos do trabalhador, estaria lá a proibição de redução salarial. Mas já quando nós vamos para os direitos coletivos, ela é permitida em convenção ou acordo coletivo. É, foi a nossa reforma trabalhista recente aí que tivemos, que incluiu essa questão aqui de poder fazer a redução. E assim, nós podemos falar que dentro dos direitos sociais, temos aqui, ah, o sindicato que é aplicado. Tanto esses direitos sociais aqui, ele é aplicado aos sindicatos rurais, aos sindicatos, as colônias de pescadores, também é aplicado. Né? Mas assim, a nossa Constituição também coloca lá a não obrigatoriedade de se filiar ao sindicato. Então, ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se afiliado. Então, você tem liberdade. Foi aberta essa liberdade aí para você se filiar ou, caso você não esteja mais de acordo, você poder se desfiliar. Também, quando nós falamos de sindicato, para não haver, assim, ah, cano e monte, né? Só pode haver um sindicato por unidade territorial. E prevalece aqui, nesse caso, como havia muitos sindicatos, prevalece o mais antigo. E como unidade mínima territorial, nós temos o município. Então, não posso ter dentro do mesmo município, tá? Landre Salles, Nazaré e Joaquim Pires. Eu não posso ter dois sindicatos para a mesma coisa. Dois sindicatos de funcionários, né, da atividade comercial. Sindicatos comerciários no município. Eu não posso ter dois. Há sindicatos do comerciário, do comércio, não sei o que, não, não. Sindicato comerciário é comerciário, né? Uma coisa importante vocês saberem é que, quando dá criação do sindicato, o Estado não pode impedir. A liberdade de criação do sindicato, ela é ampla. Tem, não pode ter mais por todos os municípios, tudo bem. Mas, não pode o Estado dizer, não, eu tenho que... Não, se acontecer do prefeito ou governador, dizer que... Ah, o sindicato de vocês não foi autorizado por mim. Você pode dizer para eles assim, olha... Nossos direitos sociais, prever que não preciso da tua autorização para criar o sindicato. É claro, seguindo as regrinhas aqui, né, de liberdade, se filiar, também aqui a liberdade, não ser mais de um por um município. E também, a contribuição sindical, quanto você vai pagar por mês, está fixado lá em assembleia e pode ser descontado na folha de pagamentos e a empresária pode descontar e repassar ao sindicato. Quando for ocorrer uma negociação coletiva, os filiados, os participantes, têm que passar obrigatoriamente, ficar a par dessas negociações para o que deve passar o posicionamento para que o sindicato possa representar. Então, quanto maior for a apresentação, melhor, tá? E veja só, que agora mais recente, os aposentados que são filiados aos sindicatos, podem votar e ser votados para ser membros da diretoria. Aí, então, temos alguma, é vedado, uma proteção para os membros do sindicato, que é vedado a demissão do sindicalizado. Ou seja, aqueles dirigentes, né, desde o momento em que se candidatam à diretoria do sindicato, eles têm a proteção, desde o momento em que registram suas candidaturas e têm uma estabilidade até um ano após o fim do mandato, tá? Aqui, salvo se for por uma falta grave. É, pá, se um camarada foi sindicalizado, não, agora eu tenho garantia de um ano e tal, não sei o que, não, isso aí não pode não, tá? E também, dos direitos coletivos, nós temos aí o salário mínimo, que é proibido a vinculação. E esse salário mínimo, pessoal, aqui, tem moradia, alimentação, previdência social, saúde, lazer, deveria ser pra isso tudo, mas, né, eles têm que ter reajustes periódicos e unificação nacional fixado em lei todos os anos. E assim, nosso tempo encerrou, e eu vou deixar pra vocês aqui todo esse material escrito também pra vocês, tá? Vou deixar ele todinho aqui, direito pra vocês, tá? Pra que vocês possam, né, também ler depois de forma descritiva tudo isso aqui, tá bom? E olha, foi um prazer estar com vocês, né, nessa aula, e até a próxima.